Música Quer cobrar um carro barato? Então vem pro Mazocato! Mazocato Automóveis tem 3 lojas em Joinville, atende todo o estado catarinense, em breve, muito em breve, com a quarta loja, são mais de 100 seminovos no pátio Pra quem quer levar um carro de qualidade, com procedência garantida, na melhor negociação, bom dia Rodrigo! Bom dia Fábio, bom dia pessoal, então hoje separamos super ofertas pra vocês, tá? Vem pro Mazocato, manda no WhatsApp, na tela, que a gente vai fazer um negócio bom Muito bem, confere então a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui no Mazocato Automóveis, esta Mitsubishi Pajero, é uma da cara HPE 2013 Ele é diesel, 4x4, bancos em couro, é o carro pra família, capacidade, 7 lugares, a FIP 93 mil, aqui no Mazocato, só 88,900 Eu disse 88,900, quer financiar, aqui dá financiamento de 100%, quer dar uma entrada e parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento no cartão Em até 12 vezes, pode ter certeza que tem a melhor negociação, as melhores financeiras do mercado estão aqui no Mazocato Automóveis Que atende todo o território catarinense, eles enviam pra você o veículo, esteja você aonde estiver, aqui no estado catarinense Pode ter certeza, olha só esta outra super oferta, Kombi Standard, esta é uma 9 lugares, 2014 é o ano Motor 1.4, também calçada de pneus, por 33,900, eu disse, 33,900 agora, olha só este Prisma Prisma LTZ 1.4, este é um 2016, ele é com o MyLink, isto mesmo é com o MyLink Apenas 16 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por 42,900, só 42,900 Agora, olha só esta outra super oferta, BMW 328i, é uma 2.0 Turbo 2014 Apenas 28 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem Vai com o Teto Solar, vai com o Zencour, a FIPE, é 102.500 aqui no Mazocato Automóveis Porque vende mais barato, só 95,900, eu disse Apenas 95,900, gostou? Manda mensagem agora, neste momento, pega o telefone, levanta o telefone Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Porque a equipe de vendas do Mazocato Automóveis vai vender para você o carro Você quer fazer uma conta da proposta, então ligue agora, manda mensagem agora Não perde tempo Agora, olha só este Versa, Nissan Versa 1.6 é um SV 2014 Com apenas 36 mil quilômetros rodados, por 33,900 Apenas 33,900 Agora, olha só este Onix LTZ 1.4, câmbio automático 2015, por 38,900 38,900 é Mazocato Automóveis, que vende muito mais barato São três lojas em Joinville, atendendo todo o território catarinense Eles atendem todo o estado Enviam para você o veículo, esteja você onde estiver Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você Esta Toyota Hilux 3.0 É uma SRV 2012 É 4x4, é a diesel Nota 10, maravilhosa Este é bem 10, por 98,900 Eu disse, apenas 98,900 E tem muito mais opções aqui no pátio São mais de 100 veículos É um semi novo de qualidade Muito mais barato, porque aqui tem a marca do Mazocato, Rodrigo Isso mesmo, Fábio Hilux, a diesel, 4x4, abaixo da Fipe, é só na Mazocato Manda o WhatsApp para a tela Vem até a nossa loja Que nesse mês do Dia das Mães A gente vai fazer uma super oferta E vai te dar um tanque cheio de brinde Vem para o Mazocato, que é barato Muito bem Quer as melhores ofertas? Então não perde tempo Vem para o Mazocato Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Vem para o Mazocato Legenda Adriana Zanotto